Do hipódromo municipal Manuel Passolo até à Marina, do Parque Marchal Carmona, passando pela Estrada Marginal, o Cascais Clássico Motor Show, organizado pelo Automóvel Clube de Portugal, voltou a encher a cidade de Cascais de automóveis antigos, batendo todos os recordes de presenças da Suécia, Inglaterra, Suíça, Espanha e Brasil. Vieram vários participantes para o concurso de elegância internacional. Foram 54 os automóveis a concurso e a escolha dos melhores não foi tarefa fácil. A Festa dos Clássicos contou também com a 2ª edição do 2º quilómetro lançado, uma original prova de velocidade para os veículos produzidos até 1930, que teve a participação de duas dezenas de carros. Com partida e chegada junto ao hipódromo de Cascais, 75 equipas participaram no Rally ACP Clássicos, com o Nuno Serrano e Alexandre Brardo num Peugeot 205 GTI de 1984 a sagrarem-se os vencedores da corrida. A fechar o fim de semana, mais de 500 clássicos desfilaram pela cidade até São Pedro do Estoril, nesta 4ª edição do Cascais Clássico Motor Show.